Opa! E aí? No vídeo de hoje eu vou tentar zerar Pokémon HeartGold usando os Pokémon do Silver. E comentem aí embaixo qual é o seu Pokémon inicial de Zotor favorito. Agora, vamos às regras. A primeira regra é a regra de que eu só posso utilizar os Pokémon que o Silver usou nos jogos, ou o Cezar. Se não for um Pokémon que o Silver já usou, sou proibido de usar. Já a segunda regra é a regra de que eu não posso usar item nas batalhas. Porque usando itens eu acho que acaba facilitando demais o desafio. E agora que eu já expliquei as regras, bora pra gameplay. Logo no início eu escolho o Totodile como Pokémon inicial. E o Totodile acaba vindo com a Nature e a Diamant. E a Diamant aumenta o ataque físico, mas diminui o especial ataque do Pokémon. E dando uma olhada nos status do Feraligatr dá pra perceber que ele tem muito mais ataque físico do que ataque especial. Então essa Nature e é perfeita pra ele. E na primeira batalha contra o nosso rival foi só ficar usando Squat na Secorita que eu consigo vencê-lo. E o nome que eu coloco no nosso rival é Clone. Pois é Silver, parece que o verdadeiro sou eu. Até que dentro da Dark Cave eu acabo capturando um Zubat. E o Zubat vem com a ability Inner Focus. E Inner Focus é uma ability que impede que o Pokémon receba Flint. Por exemplo, se o Pokémon adversário ficar usando o Redbut no Zubat, vai ser impossível algum Redbut dele deixar o Zubat com efeito de Flint. E entrando na Bell Sprout Tower eu capturo um Gastly. E a ability do Gastly é Levitate. Se você não souber o que essa ability faz, o Levitate acaba fazendo com que o Pokémon fique imune a golpes do tipo Ground. E como o Gastly é um Pokémon venenoso, essa ability é muito boa pra ele. E depois dessas capturas, eu enfrento o Falconer contra ele, o Pidgey acaba caindo pelos Water Guns. Até que ele manda o Pidgeotto e eu decido trocar pro Gastly pra descer ele dormindo com hipnoses. E fazendo isso, o Totodile finaliza o Pidgeotto com um Bite crítico. Logo em seguida, o Totodile chega no nível 18 evoluindo pra um Croconal. E com essa evolução, o batalha contra o Bugsy. Contra ele, o Gastly consegue derrotar o Kakuna usando o Night Sade. Enquanto que o Metapod acaba caindo pelos leaks. E no final, por mais que o Scyther tenha finalizado o Gastly com o turn, ele é finalizado pelo Wingetech. E uma curiosidade é que o Night Sade é um golpe do tipo fantasma na qual o dano do golpe é igual ao nível do usuário. Por exemplo, um Pokémon de nível 50 que usa Night Sade vai acabar tirando 50 de HP do Pokémon adversário. E no início do jogo, esse golpe é bem útil, levando em conta que os Pokémon não tem muito HP. E derrotando o Bug, eu batalho contra o nosso rival mais uma vez. Nessa batalha, o Croconal derrota os dois primeiros Pokémon dele usando o Crunch. E no final, o Zubat não resiste aos Scratches. Até que cegando na rota 34, eu capturo o Abra como um novo membro da equipe. E rapidamente o Abra acaba cegando no nível 16, evoluindo pra um Cadabra. E eu decidi evoluir o Abra o mais rápido possível, porque ele não aprende nenhum golpe além de teleporte até evoluir. E como o teleporte não é um golpe de causar dano, meio que ele seria inútil nas batalhas. E rapaz, o Cadabra é monstruoso de forte. 120 pontos em especial ataque é insano, além da velocidade dele ser muito alta. De longe, ele é um dos Pokémon mais fortes da minha equipe. E depois de resolver o quiz da Torre de Rádio, eu batalho contra o Whitney. E contra ela, o Zubat derrota a Clefelby com alguns Wingatex. Assim, ela manda a Miltank, que consegue derrotar o Gastly e o Cadabra facilmente. E vendo isso, eu decido mandar o Croconal, que consegue finalizar a Miltank usando o Bite. E caraca, eu não imaginava que a Miltank teria Scrap. Se eu soubesse disso, eu não teria mandado o Gastly pra cima dela. Sorte minha que o Croconal conseguiu derrotar ela, porque senão estaria lascado. E depois de uma treinada, o Zubat chega no nível 22, evoluindo pra um Golbat. E sinceramente, eu esperava mais do Golbat. A única coisa que se destaca nele é a velocidade, que nem é tão alta assim. Até que eu acabo enfrentando o nosso rival pela terceira vez. E nessa batalha, o Cadabra sozinho derrota os três primeiros Pokémon dele usando o Confusion. E no final, por mais que o Magnemite tenha derrotado o Cadabra, ele é finalizado pelo Night Sage. E depois dessa batalha, vou pra Rota 38, onde captura o Magnemite como o último membro da equipe. E ainda no treinamento, o Gastly chega no nível 25, evoluindo pra um Haunter. E sério mano, o Haunter é um Pokémon bom demais. 115 pontos de Special Attack é muita coisa. Agora vamos nessa, Mori. Contra ele, o Haunter derrota os dois primeiros Pokémon dele usando o Saddle Punch. Até que ele manda o Gengar, que consegue derrotar o Haunter usando o Saddle Ball. E no final, o Magnemite finaliza o restante da equipe do Mori usando o Thunder. E derrotando o Mori, eu consigo o TM e o Saddle Ball. E eu decido usar ele no Cadabra, porque o Haunter aprende o Saddle Ball naturalmente. Então não faria muito sentido ensinar esse golpe pra ele. Um tempo depois, o Croconal chega no nível 30, evoluindo pra um Feraligator. Além disso, o Magnemite também chega no nível 30, evoluindo pra um Magneton. E os status do Magneton são muito bons. Ele consegue ter muita defesa física, ao mesmo tempo que tem bastante Special Attack. E batalhando contra o Chucky, o Primeape consegue derrotar o Golbat com alguns Rockslides. Até que eu mando o Cadabra, que sozinho derrota tanto o Primeape quanto o Polio F usando o Psy-Bin. E eu acho impressionante como nessa altura do campeonato, o cara tem apenas dois Pokémon. Parece até que o Zoku quer facilitar esse Zenasu, e entregando o remédio pro Anforus, eu enfrento a Jasmine. Contra ela, o Feraligator acaba mitando demais. E com apenas 5 de HP, ele consegue derrotar todos os membros da equipe dela. Logo depois, eu batalho contra o Psy, e contra ele, o seu, acaba caindo pelos Thundersocks. Com isso, ele manda o Piloswine, que derrota o Golbat e o Cadabra usando o Blizzard. Vendo isso, eu decido mandar o Magneton, que derrota o Piloswine com alguns Magnet Bombes. E no final, foi só mandar um Thunder no Jogong, que eu consigo finalizá-lo. E cara, eu queria muito poder usar essa roupa da equipe Rocket pelo resto do Zogo. O Gold fica muito style com esse visual. E na penúltima batalha contra o nosso rival, o meu Golbat derrota o Golbat dele usando o Fly. Assim, ele manda o Magnemite, e eu decido usar o Turn, trocando assim pro Magneton. E fazendo isso, o Magnemite acaba caindo pelo Thunder, enquanto que a Meganium é derrotada por um Fly Crítico. E no final, o Peraligator finaliza o restante da equipe do nosso rival com apenas um golpe. E no meio do treinamento pro oitavo Zinas, o impossível acontece. Eu consigo encontrar um Gligar Saini. E isso foi tão repentino, que eu simplesmente larguei o mouse e fiquei olhando pra tela sem acreditar no que tava acontecendo. E obviamente eu coloquei um nome no Gligar, e o nome que eu botei nele foi Brilhou. Porque, galera, o Gligar brilhou. E batalhando contra a Claire, o Gairos não resiste ao Thunder do Magneton. Com isso, ela manda o primeiro Dragonair dela, que é derrotado pelo Ice Fang. Juntamente do segundo Dragonair, e no final a Kingdra finalizada por alguns Shadow Balls. E não parece, mas essa batalha foi muito difícil. Eu demorei bastante até finalmente conseguir derrotar ela. A Kingdra tava conseguindo derrotar todos os membros da minha equipe. E conseguindo a última Insignia, eu capturo o Ho-Oh e vou direto pra Victory World. Lá dentro, eu me encontro com o nosso rival pela última vez. Nessa batalha, o Zinesio acaba caindo pelos descharges. Assim, ele manda o Golbat, que não consegue aguentar o Thunder. Enquanto que o Raunter derrota a Mega Anion, o Cadabra e o Raunter dele usando o Shadow Ball. E no final, foi só usar alguns Psyckis que o Magneton foi finalizado. E mais uma vez eu provo que eu que sou o verdadeiro, né não, Silver? E saindo da Victory World, eu finalmente cego na Liga Pokémon pra enfrentar a Elite 4. Mas antes de entrar, todo mundo é minha equipe no nível 45. Agora sim, fora lá. E o primeiro membro da Elite 4 é o Will, que usa Pokémon do tipo Psíquico. Contra ele, tanto o Satu quanto a Jin se acabam caindo pelo descharges. E no final, o Magneton ativa o modo Super Saiyajin e consegue derrotar o restante da equipe do Will usando o Thunder. E depois de derrotar o Will, o enfrenta o Koga, que usa Pokémon do tipo Venenoso. Contra ele, o Ariados é derrotado pelo Psyckiki. Até que ele manda o Monkey, que consegue derrotar o Cadabra com Ganky Sorte, mas a cai pelos Shadow Balls. E no final, o Raunter sozinho derrota o restante da equipe do Koga usando o Shadow Ball. E essa Elite 4 tá muito fácil, cê é louco? Eu não esperava por isso, tanto que eu nem treinei muito meus Pokémon. E o próximo desafiante acaba sendo o Bruno, que usa Pokémon do tipo lutador. Contra ele, o Hitmon Top, o Hitmon Chan e o Hitmon Lee são derrotados pelo Waterfall. Assim, ele manda uma Champ, que por mais que tenha derrotado o Feraligator, ele acaba caindo pelo Fly. E no final, o Cadabra consegue finalizar o Onix usando o Psyckiki. Agora a última membra da Elite 4. Karen, que usa Pokémon do tipo Dark. Contra ela, o Ombreon é derrotado por alguns Flys. Com isso, ela acaba mandando o Haldun, que derrota o Golbat usando o Flamethrower. Vendo isso, manda o Feraligator, que consegue derrotar o Haldun com o Waterfall. Enquanto que o Vileplume não aguenta usar esse Fangs. E no final, o restante da equipe da Karen é finalizada pelo Shadow Ball. E derrotando a Karen, eu enfrento o grande campeão de Zotô, qual é o Lance Lance. Contra ele, o Garedus é derrotado pela Confusão. Assim, ele manda o Erodactyl, que derrota o Raunter usando o Quant. Com isso, eu decido mandar o Magneton, que derrota tanto o Erodactyl quanto o Serizade usando apenas um golpe. E por mais que o Magneton tenha sido derrotado pelo Fire Blast, o Feraligator derrota os dois Dragonites do Lance usando o Ice Fang. E no final, o último Dragonite dele acaba sendo finalizado pelo Psyckiki. E pois é, eu consegui. Virei o campeão de Zotô usando os Pokémon do Silver. E eu sei que a equipe ficou incompleta, mas foi porque os Nizzle só é possível capturar no pós-game. Então acaba que é impossível capturar ele antes de derrotar o Lance. Mas, enfim, me mandem desafios pra me fazer aqui nos comentários. Seja de ZBA, Nintendo DS, 3DS, que caso eu haça algum interessante, eu vou fazer com certeza. Valeu!